GEL DE VOCAÇÕES 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 Agora que eu estou de bem com a vida, você vem atrás de mim Desculpa, não aceitei seu jeito, foi você que quis assim Saia pra balada com as amigas, me deixando aqui sozinho, chorando, pensando em ti Agora diz que tá arrependida, que fez grande festeira, que quer voltar pra mim Show, sai pra lá, eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro, bebendo das laquejadas até o dia amanhecer Show, sai pra lá, eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro, bebendo das laquejadas até o dia amanhecer Agora que eu estou de bem com a vida, você vem atrás de mim Desculpa, não aceitei seu jeito, foi você que quis assim Saia pra balada com as amigas, me deixando aqui sozinho, chorando, pensando em ti Agora diz que tá arrependida, que fez grande festeira, que quer voltar pra mim Show, sai pra lá, eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro, bebendo das laquejadas até o dia amanhecer Show, sai pra lá, eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro, bebendo das laquejadas até o dia amanhecer Show, sai pra lá, eu não quero mais você Show, sai pra lá, eu não quero mais você Show, sai pra lá, eu não quero mais você